Olá! Por que você... Blãblãblãblãblãblãblãblãblãblãblãblãblã... Me enrolei tudo de novo, vamos de novo. Acordos espirituais. Se a gente não lembra, por que lembrar deles? Será que isso é errado? Será que isso é certo? Descubra mais nesse vídeo que eu vou falar pra você. E aí, gente? Gostando dessa série de vídeos acordos espirituais no dia a dia? Eu tô super feliz com cada comentário que eu tenho lido Eu tô registrando tudinho aqui pra poder falar pra vocês Inclusive já tô criando uma série que vai ser consequência desses vídeos que eu tô fazendo Que é Acordos Espirituais, Análise de Casos Reais Ah, gostou? Pois é, muita gente fez umas perguntas e colocou algumas histórias pessoais Que inclusive, muito obrigada por compartilhar E que foi muito legal, tão legal ao ponto de eu parar tudo pra fazer um vídeo explicando Mas calma, eu vou começar como me pediram do beabá Então nós falamos aí sobre o que são os Acordos Espirituais, os sinais Inclusive, você já postou o resultado da sua investigação, da sua alma? Já botou aí as conclusões que você chegou dessa brincadeira que a gente fez aí Desse exercício de Sherlock Holmes? Ih, rapaz Não! Então escreve aqui embaixo Não, sabe o que eu tô falando? Procura minha timeline ali, é meu último vídeo Hoje a gente vai falar sobre a relação dos Acordos Espirituais e a Lei do Esquecimento Oi Lúcia, que prazer em revê-la O que foi que deu na cabeça dela? É que ela não se lembra de você, Bocó Ah, é... Para tudo, Aline! Quando a gente retorna pra Terra, tem um apagão dentro de nós E esse apagão não nos deixa lembrar o que nós viemos fazer E aí você tá querendo vir me dizer aqui que você tem condições de mostrar pra nós E revelar aonde estão os nossos Acordos Espirituais? Sim, exatamente isso Mas, Aline, e essa Lei do Esquecimento? Os Acordos Espirituais seriam uma brecha nessa Lei do Esquecimento? Isso é benéfico? Isso não vai trazer mais problema? Será que isso não vai me deixar mais confuso? Não! Confuso você fica quando você não sabe por que você voltou Complicada fica a sua vida quando você não entende tudo que tá colocado ao teu redor Pior, porque vai e volta Esse é o ponto Então, quando nós estamos falando da Lei do Esquecimento Nós estamos falando principalmente da questão mental A maioria de nós, pra não ser radical, né? Porque é 99,9999 A maioria de nós não lembra quando volta pra Terra o que veio fazer na Terra Mas isso é um filtro que está aqui Agora, não aqui Como assim, Aline? Sim, eu estou trazendo pra vocês uma revelação muito importante que diz Que a Lei do Esquecimento, ela funciona apenas pra nossa mente Mas no que tange as nossas emoções Aquilo que você sente quando você conhece uma pessoa Quando você cruza com ela no seu dia a dia Que você gosta, não gosta, torce o nariz Já fica, hum, nem sabe explicar bem direito o porquê Mas já não está gostando da pessoa Isso é uma revelação pra você de que ali Com aquela pessoa É aquela Pai, mãe, filho, marido, colega de trabalho, amigo Aquele Aquilo ali Aquele que te provoca emoções não muito legais Esse sim está revelando onde estão os teus acordos espirituais Por que a gente não presta atenção às nossas emoções? Por um motivo bem simples Nós não aprendemos a prestar atenção nisso Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Ou você aprendeu Eu não aprendi Eu não tive na escola Nem algum professor me dizendo Aline, presta atenção Toda vez que você estiver dentro de uma situação Conhecer uma pessoa Encontrar com alguém Viver alguma coisa Que não aflora uma coisa legal dentro de ti Olha melhor pra aquilo Porque aquilo ali Tá aflorando uma coisa que tá dentro de ti Que tu traz pra essa vida Pra você se melhorar como pessoa What? Pois é É exatamente isso o que tá acontecendo E detalhe Eu até fui na minha espiada No que diz a... Porque muita gente acha que os acordos espirituais Tem uma ligação muito forte com o espiritismo Não Que ele é algo que é espírita Não Eu sou universalista Acordos espirituais não tem a ver com religião nenhuma Respeito todas E acredito que todas possam me ajudar A ser uma pessoa melhor Isso é ser universalista, tá? Mas estar presa a alguma delas Eu não estou E eu gosto muito do que diz o livro dos espíritos Que fala sobre a questão do esquecimento do passado Percebe-se que mesmo que haja a lei do esquecimento Se a pessoa está verdadeiramente buscando resistir As tendências instintivas Que ela traz de outras existências É possível abrir uma brecha Pra que ela tenha consciência do que se passou Em nome do seu autoconhecimento Desta maneira Utilizando o nosso livre-arbítrio Podemos receber auxílio Pra superar as nossas vicissitudes Da vida corporal atual O que é isso em outras palavras? Acordos espirituais Por isso, se você é um buscador E está aqui assistindo essa série de vídeos gratuitas Que eu estou fazendo com todo amor e carinho pra você E sabe que tem algo mais Porque aqui dentro está chamando E você está lendo Você está fazendo o curso Você está buscando ajuda Às vezes até na terapia Você está indo atrás Você cada vez que faz esse movimento Te habilita cada vez mais Sim, você se habilita É pré-requisito Você se habilita Abrir essa brecha na lei de esquecimento Pra atrair pessoas tipo essas aqui Pra falar sobre, por exemplo Acordos espirituais Teu propósito de vida Missão, onde estão? Então eu quero te dizer o seguinte Acordos espirituais Por que a gente não lembra? Não lembra em partes Não lembra aqui Mas aqui não só lembra Como avisa o tempo inteiro Por isso Se você ainda não olhou o filme O vídeo Onde eu falei sobre os sinais Dos acordos espirituais Em que eu faço a brincadeira de Sherlock Holmes Lá que é um teminha de casa Pra você Vai lá olhar Procura de novo Reforçar tudo isso Desnaturalizando o que está ao teu redor E olhando Prestando atenção Ao que está ao teu redor E como você se sente Em relação a isso Inclusive eu quero saber de você Coloca aqui embaixo Pra eu saber Como que você está se sentindo Por estar descobrindo O que você veio fazer nessa existência Eu quero saber se esses vídeos estão te ajudando Vai botando tuas perguntas aqui Porque sim A lei do esquecimento Ela é em partes Porque ela está muito mais vinculada A nossos pensamentos Nosso sistema de crenças Regras Que tem a ver com cultura Mas as emoções Entregam portanto Onde estão os nossos acordos espirituais E aí se você gostou desse vídeo Dá um like Deixa seu comentário Não assinou o canal ainda Assina e ativa a sinetinha Se você achou pertinente Tudo isso que eu estou falando Nossa Compartilha Porque eu acredito Que quanto mais pessoas Saibam que existe Um motivo pra elas terem nascido Mais elas vão deixar De botar culpa nos outros Pros problemas delas Elas vão começar a olhar pra si E querer mudar O que está dentro dela Lembra do fantoche Dentro dela Pra mudar Esse imã que ela tem Pra atrair essas situações E pessoas locais Cidades e memórias E etc e tal No nosso próximo encontro Eu vou falar sobre Sobre, 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 sobre As cinco pistas Que você tem Que você pode perceber No momento em que eu vou falar Se você está ou não No caminho certo Pra cumprir os teus acordos espirituais Te espero No nosso próximo vídeo Porque esses cinco Essas cinco pistas São, ó Top pra vocês Beijo Até lá Tchau, tchau Tchau